Audrey Hepburn, nascida em 1989, foi uma atriz humanitária britânica. Seu pai, Joseph Victor Anthony Ruston, era um britânico nascido em Auschwitz, Bohemia, Áustria, Hungria. Nasceu no dia 21 de novembro de 1889 e faleceu no dia 16 de outubro de 1980. Sua mãe era a baronesa Ella van Riemstra, uma nobre holandesa. Nascida no dia 12 de junho de 1900 e falecida no dia 26 de agosto de 1984. A garota Audrey passou sua infância entre a Bélgica, a Inglaterra e a Holanda. Aos 16 anos, no início, em 1945, na cidade de Amsterdã, estudou balé com Sonia Gaskell. Posteriormente, em 1948, aos 19 anos, mudou-se para Londres, onde continuou estudando balé, agora com sua nova professora, chamada Marie Rembert. Contudo, foi no teatro chamado West End Theatre, em Londres, que a jovem Audrey participou como corista na sua primeira peça teatral, intitulada High Barton Shoes, isto no período de 1948 a 1949. Após pequenas aparições em vários filmes, a atriz estrelou na Broadway, no Fulton Theatre, em 1951, na peça intitulada Gigi, depois de ter sido descoberta pela romancista francesa Colette, em cujo trabalho a peça foi baseada. Aos 25 anos de idade, fez sua última atuação na Broadway, no 46th Street Theatre, na peça intitulada Ondine, durante o ano de 1954. Em 1948, fez sua estreia no cinema no filme Dutch in Seven Lessons, atuando como uma comissária de bordo. Participou em seis filmes durante o período de 1951 a 1952. Contudo, chegou ao estrelato depois de ter interpretado o papel principal como a princesa Anne, no filme Roman Holiday, uma comédia romântica lançada no dia 27 de agosto de 1953, onde fez par romântico com o grande ator Gregory Peck. Por sua atuação neste filme, Hepburn, em 1954, tornou-se a primeira atriz a ganhar um Oscar de Melhor Atriz, um Golden Globe Award, ou Globo de Ouro, e o prêmio Buffett Award, de Melhor Atriz Principal, concedido pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. Todos eles por uma única atuação. Ainda no mesmo ano, 1954, ganhou o prêmio Tony Award de Melhor Atriz Principal por sua atuação na peça Ondine. A partir de então, a atriz passou a estrelar uma série de filmes naquela década, tais como Sabrina, uma comédia dramática e romântica norte-americana, estrelada por Audrey Hepburn, ao lado dos atores Humphrey Bogart e William Holden, lançada nos Estados Unidos no dia 15 de outubro de 1954, onde a atriz interpreta Sabrina Fairchild. War and Peace, ou Guerra e Pais, é um filme dramático de guerra ítalo-americano, estrelado por Audrey Hepburn, Henry Fonda e Mel Ferrer, lançado nos Estados Unidos no dia 21 de agosto de 1956, onde a atriz interpreta Natasha Rostova. Funny Face é uma comédia romântica musical estrelada por Audrey Hepburn e o grande ator e dançarino Fred Astaire. Lançada nos Estados Unidos no dia 13 de fevereiro de 1957, onde a atriz interpreta Joe Stockington. Green Mansions é um filme norte-americano dos gêneros romance e aventura, dirigido por Mel Ferrer. É estrelado por Audrey Hepburn como Rima, uma menina da selva que se apaixona por um viajante, interpretado pelo ator Anthony Perkins. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 19 de maio de 1959. Um detalhe, na época, Audrey Hepburn era casada com o ator e diretor Mel Ferrer. The Nun's Story é um drama norte-americano, estrelado por Audrey Hepburn e os atores Peter Finch, Edith Evans e Peggy Ashcroft. O filme conta a vida da irmã Luke, uma jovem belga que decide entrar em um convento e fazer os muitos sacrifícios exigidos por sua escolha. O mesmo foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de julho de 1959. Audrey Hepburn interpreta a irmã Luke. Em 1961, Hepburn estrelou seu papel de maior sucesso como Holly Golightly no filme intitulado Breakfast at Tiffany's, conhecido no Brasil como Bonequinha de Luxo. Lançado no dia 5 de outubro de 1961. O mesmo narra a história de Holly Golightly, um acompanhante de luxo que sonha em casar com um homem rico e tornar-se atriz em Hollywood, motivo pelo qual se mudou para a cidade de Nova York. A atriz considerava esse um dos papéis mais desafiadores de sua carreira, já que ela era introvertida e a personagem exigia que ela fosse exatamente o oposto, literalmente extrovertida. Em 2012, este filme foi considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e selecionado para a preservação do Registro Nacional de Cinema Americano, que é a entidade a qual faz a seleção de filmes do Conselho Nacional de Preservação de Filmes dos Estados Unidos, os quais merecem ser preservados. Charade é um filme de mistério e comédia romântica norte-americano. É estrelado por Audrey Hepburn e Cary Grant. Lançado nos Estados Unidos no dia 5 de dezembro de 1963, onde a atriz interpreta Regina Lambert. My Fair Lady, ou Minha Bela Dama no Brasil, é um drama e comédia musical norte-americano, estrelado por Audrey Hepburn e Rex Harrison. Narra a história de Eliza Doolittle, uma mendiga que vende flores pelas ruas escuras de Londres em busca de alguns trocados. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 21 de outubro de 1964. Audrey Hepburn interpreta Eliza Doolittle. How to Steal a Million, ou Como Roubar um Milhão de Dólares no Brasil, é um filme norte-americano do gênero comédia. É estrelado por Audrey Hepburn e Peter O'Toole. Narra a história da jovem e rica parisiense Nicole, que vive preocupada com seu pai Charles, um charlatão, que se diverte criando obras as quais imitam o estilo de artistas famosos. O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 13 de julho de 1966, onde Audrey Hepburn interpreta e interpreta a jovem Nicole Bonnet. Wait Until Dark ou Um Clarão nas Trevas no Brasil é um filme norte-americano do gênero suspense. É estrelado por Audrey Hepburn e Alan Arkin. Narra a história de Suzy, que casou há pouco tempo com o fotógrafo Sam Hendricks e ficou cega após um acidente. Enquanto se acostuma com a nova realidade, seu apartamento é invadido por três criminosos à procura de uma boneca recheada de heroína. O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 26 de outubro de 1967, onde Audrey Hepburn interpreta a jovem cega Suzy Hendricks. De 1968 em diante, Hepburn escolheu dedicar mais tempo à sua família e a partir da década de 1970 apareceu em poucos filmes, dedicando grande parte dessa fase de sua vida à Unicef. A atriz contribuiu para a organização desde 1954, depois trabalhou em algumas das comunidades mais pobres da África, América do Sul e Ásia entre 1988 e 1992. Recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em reconhecimento a seu trabalho como Embaixadora da Boa Vontade da Unicef em dezembro de 1992. A primeira missão de Hepburn para a Unicef foi viajar à Etiópia em 1988, a atriz visitou um orfanato na cidade de Mechel que abrigava 500 crianças famintas. Ao ver a situação precária, solicitou imediatamente que a Unicef enviasse comida. Sobre a viagem, Audrey Hepburn disse Eu tenho um coração partido. Eu me sinto desesperada. Não suporto a ideia que 2 milhões de pessoas estão em perigo iminente de morrer de fome. Muitas delas crianças. Não porque não há toneladas de comida no porto de Shoa, no norte. O problema é que não podem ser distribuídas. Na primavera passada, trabalhadores da Cruz Vermelha e da Unicef foram expulsos das províncias do norte por causa de duas guerras civis simultâneas. Entrei em um país rebelde e vi mães e seus filhos que haviam caminhado por 10 dias até 3 semanas à procura de comida, acomodando-se no chão do deserto em acampamentos improvisados onde poderiam morrer. Horrível! Essa imagem é demais para mim. O terceiro mundo é um termo do qual não gosto muito porque somos todos seres humanos e fazemos parte de um só mundo. Eu quero que as pessoas saibam que a maior parte da humanidade está sofrendo. Seu último filme no cinema foi Always, Além da Eternidade no Brasil lançado no dia 22 de dezembro de 1989 onde a atriz interpreta um anjo chamado Happy. Sua última participação na televisão foi em Gardens of the World with Audrey Hepburn uma série de documentários da rede educativa e cultural PBS filmados em sete países na primavera e no verão de 1990. Um especial de uma hora o precedeu em março de 1991 e a série em si começou a ser exibida no dia seguinte a sua morte 21 de janeiro de 1993. Pelo episódio de estreia Hepburn recebeu postumamente o prêmio Emmy Awards de 1993 por melhor performance individual num programa informativo. O outro projeto foi um álbum falado intitulado Audrey Hepburn's Enchanted Tales que apresenta leituras de histórias infantis clássicas escritas em 1992. O álbum ganhou um Grammy Postum como melhor álbum falado para crianças. Em reconhecimento a sua carreira cinematográfica a atriz ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood que homenageou a sua dedicação e contribuição ao cinema mundial. Foi a quinta artista a terceira mulher e continua sendo uma das 15 pessoas a conseguir ganhar as quatro principais premiações do cinema norte-americano We Got acrônimo dos prêmios Emmy Grammy Oscar e Tony Awards. Hepburn é reconhecida como um ícone de cinema estilo e moda foi classificada pelo American Film Institute como a terceira maior atriz da era de ouro de Hollywood. A atriz foi casada duas vezes e teve dois filhos seu primeiro marido foi o ator e diretor de cinema Mel Ferrer de 1954 até 1968 com quem teve um filho chamado Chan Hepburn Ferrer nascido no dia 17 de julho de 1960 Seu segundo marido foi André Dotti um psiquiatra italiano de 1969 até 1982 O casal teve um filho chamado Luca Dotti nascido no dia 8 de fevereiro de 1970 Viveu seus últimos anos com seu parceiro o ator de televisão holandês Robert Wolders de 1980 até sua morte em 1993 Seu nome verdadeiro era Audrey Kathleen Ruston Nasceu no dia 4 de maio de 1929 na comunidade de Ixels em Bruxelas capital da Bélgica A atriz tinha 1 metro e 70 de altura Ao retornar da Somália para a Suíça no final de setembro de 1992 Hepburn começou a sofrer de dor abdominal Embora os exames médicos iniciais na Suíça tivessem resultados inconclusivos uma laparoscopia realizada no centro médico Cider-Sinai em Los Angeles nos Estados Unidos no início de novembro revelou uma forma rara de câncer abdominal pertencente a um grupo de câncer conhecido como pseudomixoma peritoneal tendo crescido lentamente ao longo de vários anos o câncer havia se espalhado como uma fina camada sobre o seu intestino delgado após a cirurgia a atriz começou a quimioterapia Hepburn e sua família voltaram para a Suíça para comemorar seu último Natal como ainda estava se recuperando de uma cirurgia a atriz não poderia voar em aviões comerciais seu amigo de longa data o estilista Hubert de Givenchy pediu para a socialite Rachel Lambert Mellon enviar seu jato cheio de flores para levar a atriz de Los Angeles a Genebra na Suíça passou os seus últimos dias recebendo apenas cuidados paliativos em sua casa na cidade de Tolo Tchenaz na Suíça e ocasionalmente estava bem o suficiente apenas para fazer caminhadas em seu jardim contudo gradualmente se tornou mais confinada ao repouso pouco tempo depois faleceu em sua casa enquanto dormia no dia 20 de janeiro de 1993 aos 63 anos de idade vítima de câncer de apêndice está sepultada no cemitério de Tolo Tchenaz no distrito de Morgis Wald na Suíça túmulo da atriz Audrey Hepburn manteve-se ativa como atriz durante 41 anos desde 1948 a 1989 dedicou-se exclusivamente ao trabalho humanitário durante seus últimos quatro anos de vida desde 1988 a 1992 deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem a linda maravilhosa atriz e humanitária Audrey Hepburn que nos deixou personagens inesquecíveis e eternos vividos nas telas do cinema e da televisão mundial nos proporcionando tantos momentos de sonhos magia alegria felicidade muita emoção e amor Audrey Hepburn estará sempre guardada eternamente em nossos corações como a linda inesquecível bonequinha de luxo mas acima de tudo como um ser humano maravilhoso por tudo que fez em prol dos menos favorecidos dedico este vídeo também a todos os seus fãs que Deus esteja protegendo e amparando a sua família assim na terra como no céu e da mesma forma a todos nós seus admiradores e eternos fãs Audrey Hepburn disse eu amo as pessoas que me fazem sorrir sinceramente acho que a coisa que eu mais gosto é sorrir cura uma infinidade de males é provavelmente a coisa mais importante em uma pessoa a melhor coisa a se guardar na vida é um ao outro pessoas muito mais que coisas devem ser restauradas revividas resgatadas e redimidas jamais despreze alguém jamais jogue fora alguém a coisa mais importante é aproveitar a vida ser feliz é tudo que importa o segredo da minha lucidez é não acreditar em juventude eterna a medida que você envelhecer você descobrirá que tem duas mãos uma para ajudar a si mesmo e a outra para ajudar ao seu próximo a beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste nem no corpo que ela carrega ou na forma como penteia o cabelo a beleza de uma mulher deve ser vista nos seus olhos porque esta é a porta para seu coração o lugar onde o amor reside reflexão cada um de nós deve ter a consciência de que através do livro da vida você pode garimpar ouro dentro de si mesmo e descubra que você é um ser humano especial obrigado por tudo Audrey Hepburn o mundo o mundo hoje em dia precisa muito de anjos como você são pessoas como você que inspiram muitas outras a fazer sempre o bem e ter muita esperança em transformar a nossa casa provisória chamada terra num lugar de muita paz solidariedade e acima de tudo muito amor o verdadeiro amor o amor emanado pelo nosso pai maior Deus um forte abraço a todos e fiquem com Deus assim seja amém amém